Goku e Sanji, Goku e Sanji saiu no braço contra Sanji, no braço não, saiu na perna, agora a gente vai ver o que aconteceu, quem que resolveu a treta? Com o Taz Skyler, o ator do Sanji, o ator do Sanji do live action e ele me ensinou alguns golpes, se liga Olha aí ó, olha a perna do clube deu Agora é só deslizar Olha Muito bom, muito bom, e aprendeu viu, os caras estão aprendendo Uma coisa que definitivamente não podem falar mal é a dedicação dos atores, pô, eu fico feliz e fico triste, pô, fico feliz que, né, todo mundo muito dedicado Mas na grande maioria dos projetos, todo mundo, a galera que está trabalhando nisso, eles são sempre dedicados, por mais que vá mal A galera é sempre dedicada, às vezes vai mal, mas eles estão, estavam se dedicando, sabe E aí não é, não é por erro deles nem nada assim, vamos assistir o react deles Só tem esse aqui com 720, não é possível Aqui Pronto, agora a gente está posicionado sem cobrir eles Vão ver, eu não assisti eles assistindo ainda, então vamos assisti-los, assistindo ao trailer de One Piece E vamos analisar cada uma das micro expansões sociais dos personagens Olha o zopinho, ainda é tão legal Vai, primeira vez que eles acharam o trailer Saca deles, eee Isso aqui, isso aqui, está no vídeo ou foi meu computador derretendo? Vocês viram o negócio quebrando aqui? Ou foi um monitor que está indo para o saco? Olha aí Já está chorando, meu Deus do céu Já está chorando, meu Deus do céu Meu menino, meu menino já está se dibuindo, olha Olha, olha Meu amigo Pô, o homem se entregou demais para o papel, viu O homem se entregou demais para o papel Nossa, eu não quero ver ele chorando depois não Não quero ver ele chorando se for mal ou sério Não, tem que ser boa, cara Tem que ser boa, você prometeu, cara Olha aí, olha aí, olha aí Cara, o olhão dela, lacrimejante Cara, o olhão dela, lacrimejante O homem se entregou demais, cara Meu Deus do céu As lágrimas de quem sabe o peso que está nessas costas, pô Olha, até a catarrada, virou One Piece mesmo O cara é o próprio Luffy Atenção O Luffy é o Luffy Que chora descendo catarro, chora feio, chora com a cascada, chora tudo É One Piece O coração, os caras estão ganhando a gente pelo coração, né, vim? Os caras vão ganhar a gente pelo coração A gente vai assistir Se for... Se for... Pode ser a coisa mais terrível do mundo A gente vai achar legal Porque os caras já ganharam a gente Sabe quando você vai assistir a apresentação de amigo seu? E amigo seu vai lá e apresenta tudo... Tudo errado Tudo esquisito E aí você vai, pô... Não, pô... Tá da hora, você tá se divertindo fazendo E aí, mesmo se for ruim, você vai curtir? É isso aqui É o resumo É o resumo Mas que estilo puro, né, como é que pode? Olha aí, ó Olha aí, ó Obrigado por ser meus amigos do canal, Lupe, vim Ele tá com o dia no peito, né? Meu amigo Meu amigo Ele comprou demais o negócio Jesus amado Pode esperar uns dois, três dias que esse cara vai tá tentando esticar o braço na vida real Vamos fazer isso juntos Cara do céu Espero que seja bom, viu? Não quero ver meu menino Godoy chorando, não Meu menino Godoy Não quero ver ele chorando de jeito nenhum De jeito nenhum Chegou a ver o pedido de agradecimento do Tyson? Ele agradeceu todo mundo, menos o McKinney Eita Ah, tá Foi pela piada, achei que não é Ok Eu tinha até imaginado Será que eles tretaram? Não, sim O personagem faz isso Ei Quando o Tio pra entrar eles vão ficar andando com a Rena na vida real também? Eu espero que sim Assim, na hora que se confirmar a segunda temporada Eu tenho certeza que imediatamente Iñaki Godoy vai pra onde tem? Pro norte dos Estados Unidos ou pro Canadá Vai fazer uma viagem Só pra fazer uma sessão de fotos Junto com um parque que tem um monte de Rena Eu... Pode, pode tirar aqui ó Guto Cravadas Confirmou a segunda temporada Godoyzão vai estar no Canadá tirando foto com o Rena E vai ser tipo o Rena Tipo, não que vai ser... Não que necessariamente na série eles vão usar uma Rena real Mas ele vai tirar foto com as Rena da vida real E falar ó, segunda temporada, não sei o que Chopper, fazer piadas em torno disso Ai... Mas eu tava... Cara, hoje eu vi um tweet Que eu achei genial Que é muito simples Que resolveria todas aquelas nossas angústias e medos Conta muita coisa Tipo, essa cena aqui Que eles adoraram Cadê? Cadê? Esse... Esse... Eu estou sentindo um pouco de tensão entre a tripulação Cara, na hora que eu vi esse tweet Eu abri uma cabeça tão grande Eles simplesmente podiam ter feito essa mesma cena E a frase do Luffy fosse Ah... Estou vendo que vocês estão se dando bem Resolveria tudo Resolveria todos os medos de todas as pessoas do mundo Porque essa seria mais um ponto de vista do Luffy Tipo, eu consigo visualizar O Luffy... Tipo, o pessoal tretando E ele falando Ah, estou vendo que vocês estão se dando bem E dando três tapões nas costas do Zoro E aí tipo, o Zoro e a Nami Eu falassem se dando bem onde? Ao mesmo tempo Cara, é esse... Tipo, é esse tom que acerta o humor de One Piece É... É o Luffy tipo... É o Luffy tipo... Vendo aquela treta e falando Não, vocês estão se dando super bem E os caras discordando porque... Né? Porque... Estão tretando Cara... Essa pequena mudança Na hora que eu vi isso mudou muito a cabeça Mudou muito o negócio Que aí tipo... Se fosse dentro do anime Você ia imaginar tipo, o Luffy fazendo isso Falando isso Ah, vocês estão se dando bem Dando três tapinhas nas costas E aí ia estar o Zoro e a Nami Um de cada lado Ia dar um cascudo no Luffy Ia ficar com aquele zoião E aquela bocona Falando se dando bem onde? E aí ia cortar a cena Pô, mas... Mas isso em live action também não funciona Não necessariamente Ter a reação do Zoro e da Nami Mas só do Luffy Fazer Ah, tô vendo que vocês estão se dando bem Eu acho que é um work Funcionaria pra todo mundo E seria mais parecido com o work do Luffy Ai meu Deus do céu Nossa Mudou muito Mudou muito Muito minha cabeça Na hora que eu vi isso E esse vídeo aqui É um corte que rolou de uma live Na plataforma roxinha Se você quiser assistir integralmente As lives que a gente faz Sobre esses assuntos Sobre muitas outras maluquices Não deixe de conferir O link é esse E está na descrição também Então não deixa de passar lá Nos vemos no futuro Tchau Tchau